Quarta aula do nosso mini curso, hoje vou ensinar para vocês como atualizar a sua OLT Huawei. Fala galera, beleza? Como falei anteriormente, estamos iniciando a quarta aula do nosso mini curso de OLT. Para você que ainda não viu, clique aqui, o Rafa vai estar deixando a nossa playlist. Nós vamos dar sequência agora, vocês podem acompanhar pela tela do meu computador, o cabo internet já está ligado, pois nós vamos precisar de acesso à internet para conectar SFTP, FTP ou TFTP para dar seguimento. Para você baixar a firma do seu equipamento, você deve estar acessando o site da Huawei e para você que já é cliente da FiberX, é muito mais fácil, pois temos o nosso saque e eu vou mostrar para vocês agora como fazer. Já estou com acesso ao saque, temos dashboard, chamados, RMA, licença, nós vamos abrir aqui o Downloads, né? E eu vou procurar OLT-MA5800. Ela está aqui, vou mostrar para vocês aqui, eu vou acessar a última firma que nós temos disponível, que é a V100R019C22SPH105. Ela saiu no dia 20 de 6 de 2020. Nós temos aqui para algumas controladoras, MPSA, MPSC e a MPLX, que são para as outras controladoras. O modelo da nossa controladora é o MPSA, então eu vou estar baixando ele aqui, já baixei, aqui embaixo temos o manual, esse MA5800PDF aqui é o manual e o Packt Tool é o software que vocês vão utilizar para descompactar, remover as controladoras que vocês não utilizam, também remover as placas que vocês não utilizam, para deixar o arquivo um pouco menor, para ficar mais fácil e também não ocupar tanto espaço da sua OLT. O download foi finalizado, eu utilizo o Linux, então eu vou abrir direto o Packt Tool. Para você que utiliza o Windows, é só você executar esse arquivinho aqui, packtool.zip, você abre e executa ele, e ele já vai estar abrindo essa mesma tela que eu vou mostrar para vocês agora. Já estou com a tela do Packt Tool aberto, agora eu vou estar ensinando para vocês como abrir o arquivo, retirar as controladoras, placas e tudo o que não precisa para vocês deixarem o arquivo pronto para atualização. Estou com a tela aberta do Packt Tool, vou clicar em Pack 1 Pack, aqui eu vou estar clicando e pegando aqui nos meus documentos, eu coloquei o arquivo da controladora, que foi a que a gente baixou do SAC, que é a minha controladora MPSA, então eu vou abrir aqui. Eu cliquei em abrir, aí ele pede abrir novamente até chegar no ponto BIM. Aqui eu já estou com ela aberta, com tudo o que tem, eu vou clicar aqui, aí assim eu posso remover tudo o que eu não quero. Aqui na parte do MPSA, eu vou deixar a H901 MPSA, aqui o Signature é obrigatório deixar, por exemplo, pacote utilizado, MPSA eu vou remover, a GPHF eu vou estar deixando, não é a nossa placa de serviço, mas eu vou estar deixando ela, pois muita gente utiliza a GPSF, GPHF, então eu vou estar deixando ela. Aqui eu vou remover, remover, são várias placas que eu não utilizo, a GPSF que é a placa de serviço que eu tenho aqui, a H902, eu vou estar deixando ela, e o restante eu vou estar removendo. Aqui na parte de GEPOM, tem algumas placas de serviço também, eu vou remover todas, pois aqui eu preciso, é a 902 GPSF e a HF, talvez no futuro. Na parte do EEPOM eu vou estar removendo, essas outras aqui eu também vou estar removendo, vou remover todas aqui. descer um pouquinho, P2P também eu vou deixar, aqui nessa parte aqui eu vou remover também, nas interfaces eu vou deixar, porque são as interfaces da OLT, o EMU é a nossa, são as nossas fãs, então eu vou estar deixando, a parte do SMU também vou deixar, o Update Tools que seria a atualização, os acessórios de atualização eu vou deixar, puxar a PPS aqui também, essa parte, e o patch, que é o patch que nós vamos estar atualizando. E está pronto, vocês podem ver que antes estava com um tamanho bem maior, e agora já está com 231 MB. Vou dar um pack aqui, vou colocar aqui juntamente, nos meus documentos, o OLT aqui, e vou salvar. ela demora um pouquinho, e a operação foi concluída com sucesso. Vou dar ok aqui, vou fechar o packing tool, e agora eu vou acessar a OLT, para mostrar para vocês, como jogar o arquivo para dentro. Lembrando que vocês podem utilizar, FTP, SFTP ou TFTP. No meu caso, eu vou utilizar o TFTP. Já estou com acesso ao OLT, e também já estou com um servidor, configurado de TFTP, eu vou dar sequência aqui, para vocês acompanharem. Eu já estou com acesso aqui, vou dar um enable para ter os privilégios, vou rodar o comando load, pect file, tftp, o IP do meu tftp, 214, vou colar aqui o nome do meu arquivo, que já está no tftp. Ah, não tenho usuário sem, então só vou estar ativando. Vou dar um yes aqui, e aqui ele vai estar mostrando que ele está em processo. Eu vou rodar o comando aqui, para vocês acompanharem, que é o display, progress, load. Aqui ele te mostra, enquanto está o processo. Aqui está 5%, ele demora, cerca de uns 10 a 15 minutos. Então nós vamos, rodar o vídeo, para vocês já irem para a parte final. O arquivo acabou de ser enviado com sucesso, eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar um display, display version, para mostrar a versão atual da minha LT, ela está na versão R19-C22, e o patch é o sph217. Como o arquivo já está dentro, eu só vou rodar o comando upgrade, dar um enter, opa, tem que ser dentro da pastinha do config. Upgrade, dar um enter, ele vai falar que os serviços serão interrompidos, eu vou dar um y, e aí agora é só aguardar que a OLT vai reiniciar, e vai subir com o patch, e com a firmware, do jeito que a gente baixou e colocou o arquivo ali dentro. Após o comando rodado de upgrade, a OLT vai salvar as configurações, e também vai reiniciar. Ela demora cerca de 15, 20 minutinhos, para estar ligando novamente. Eu já estou com acesso a ela aqui, vou dar um enable para ter os privilégios novamente, e vou rodar o comando display version. Display version enter, aqui vai mostrar que a versão já é a R19 C22, lembrando que antes era a R019 C12, e o patch era a 208. Aqui já está na versão, está na C22, então no caso já está mais atualizado, e está num patch menor, pois é um patch novo, para firmware também nova. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, e também fique ligado no canal da FaberX, para não perder conteúdos como esse, e na semana que vem, o Pupim, meu grande amigo, vai estar lançando o vídeo do NE8000 FM, então se inscreva no canal, para não perder, e também deixe o like nesse vídeo. Beleza? Forte abraço pessoal, até mais! E aí E aí E aí E aí Woo!